Oi meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Então, hoje a gente vai fazer um bolinho de arroz, beleza? Eu vou ensinar não, né? Porque bolinho de arroz é uma coisa muito simples, é uma coisa que qualquer um sabe fazer, né? Mas cada um tem a sua receita, né? Eu gosto do jeito mais simples de todos, entendeu? Porque é assim, já fiz bolinho de arroz de vários jeitos, só que o que acontece? Tem gente que coloca queijo, calabresa, abobrinha, entendeu? Só que daí, pra mim, pra mim, né gente? Não é bolinho de arroz. Porque eu acho que você tem que comer o bolinho de arroz e sentir o gosto do arroz. Se eu colocar um queijo, eu vou sentir o gosto do queijo, né? Se eu colocar uma calabresa, um beco, qualquer coisa, não vai estar o gosto assim do bolinho de arroz, né? Então, mas eu vou ensinar pra vocês hoje o jeito que eu faço, tá? Que é aquele jeito lá de antigamente, que a vovó fazia, né? Vou estar ensinando esse jeito. E outra, o meu bolinho de arroz não vai em fermento. Por quê? Eu não gosto de comer um bolinho de arroz, que você come ele e fica assim, sabe? Eu gosto de comer ele crocante. Então, ele vai ficar bem crocantezinho, tá? E é isso aí, vambora fazer o bolinho de arroz, que eu tô morrendo de fome. Então, gente, aqui tem três xícaras de arroz amanhecido, tá? Três xícaras de arroz amanhecido. É só pra de arroz, beleza? Três xícaras de arroz amanhecido. Vamos colocar aqui, ó, três ovos. Gelê agora. Ovo tava meio estranho. É. Três ovos. Hum, caiu uma pasta aqui. Tá. Já vamos colocar a cebolinha também, né? Daí eu vou tá colocando pimenta, tá? Porque pimenta deixa o bolinho bem gostoso. Vou tá colocando uma colher, ó, de margarina. E uma pitada de sal. Uma xícara de leite. Uma xícara de leite. Vamos dar uma mexidinha aqui. Hum, o cheiro tá bom, hein? Meu Deus. O cheiro tá deliciosos. Ó, gente, vamos botar aqui, ó. Três. Vamos ver se vai dar três, né? Duas. Coloquei duas. Vamos ver se vai dar o ponto. Porque, na verdade, é assim. Eu faço até dar o ponto, sabe? Ó. Eu vou tá colocando uma colher de vinagre, tá? Pode ser qualquer vinagre. Nossa, esse vinagre é cheiroso, hein? Meu pai. Só que eu vou colocar mais um pouquinho de frio, tá? Ó, eu vou mostrar o ponto da massa que eu deixo, sabe? Gente, toda vez que eu tô fazendo vídeo, eu tô com pressa. Eu faço sempre correndo. Que eu faço assim na hora que dá um tempinho. Olha só, gente. Ó, vendo? Hum, tá cheiroso o negócio aqui, hein? Eu amo bolinho de arroz. É gostoso com chá, né? Gosto até com mel. Mas, deixa eu ver. É assim, ó. O ponto da massa é esse, ó. Nem muito duro, nem muito mole. Beleza? Gente, nós vamos ligar o fogo aqui. Colocar na dela. E colocar o óleo. Colocar na dela. Não. Óleo. Gente, deixa eu falar pra vocês Eu sempre gostei de bolinho de arroz, né? Sempre gostei Só que eu não sabia fazer bolinho de arroz E eu teve um tempo que eu morava lá no centro, né? E no prédio que eu morava, tinha uma senhora lá Que ela sempre fazia bolinho de arroz E eu sentia aquele cheiro, sabe? Só que eu fazia meu bolinho de arroz e eu não gostava Eu detestava Por quê? Ficava encharcado Ficava ruim, sabe? Borrachudo Daí Um dia ela resolveu abrir a porta do apartamento E ficar parada lá na porta, né? E eu também tava de pé na porta olhando pro corredor E eu fui e perguntei pra ela E daí ela me passou receitinha E eu fiquei feliz na vida Ele não fica encharcado, tá? Ele não vai ficar encharcado Não vai ficar com gosto de vinagre E esse vinagre que eu coloquei Ele é com sabor, tá? Ele tem sabor de pimenta Não tá com gosto de pimenta Isso que eu coloquei tem bastante pimenta do reino E ele fica com gosto da cebolinha E o gosto do arroz Que é o bolinho da mamói Igual eu falei Bolinho de arroz Verdadeiro Ups, cadê a câmera daqui? Ó Hum, delícia Com pimenta Hum Muito bom Gente, salvo delícia Sério Gente, a pessoa aqui sempre esquece de fazer alguma coisa, né? Não tem papel toalha, né? Então daí eu peguei um papel manteiga ali, né? Então meninas Não vai nada falar se você gostou do bolinho Olha, gente Corre no canal Pra vocês verem a delícia que ficou esse bolinho Ó Hum Hum Que delícia Gente Eu joguei até um salzinho por cima Porque ele tá tão crocantinho E eu uso aquele sal marinho, sabe? Ele não deixa o sal pegar muito, né? Gostoso, olha Bem crocante Hum 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 Não pode mostrar a marca Hum Você não pode fazer meu eixar de graça Mas se a Pratis quiser patrocinar Gente, o negócio é o seguinte Deixa eu ir mais pra cá, né? Vocês se inscrevam no canal Deixem o seu like, tá bom? Ative o sininho Para receber o próximo vídeo Que se eu tiver um tempinho Eu vou preparar uma coisa bem melhor pra vocês, né? Gente, o mais importante Deixa o like Porque o like, ele ajuda muito na divulgação do vídeo Então quanto mais vocês ajudar a gente divulgar Mais o canal cresce Verdade? E se você tiver alguma receitinha por aí Gostosinha Que seja fácil, gente Tem que ser fácil Pode ser fácil Simples Não precisa ser receita difícil Sim Mas então é isso aí, gente Beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo, tá bom? Deixa eu comer que eu tô com fome, tá, gente? A fotinho vai tá lá no Instagram pra vocês E a receitinha também, tá? Se bem que não tem o que fazer muito aí, né? Tem que assistir o vídeo pra ver aqui o... A textura da massa e tudo, né? Porque se você deixar mole vai encharcar, né? Então tem que saber a textura da massa ali, né? Olha eu falando e... Querendo entrar dentro da bacia de bolo E ele tá sequinho, olha Mas eu falei... Ó, falei pra você Tá sequíssimo Ele tá sequinho Não tem nada de gordura E isso que eu coloquei margarina ainda Hum, muito bom Tão vendo a minha mão como tá seca?